A CIDADE NO BRASIL 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 Então, existe duas formas de usar eu mereço numa frase, né? Uma delas é com um tom de recompensa, que é eu mereço me presentear, que é no caso da propaganda, né? Ou seja... Agora, naquela, nós fazemos a mesma coisa no inglês, que é Eu trabalhei muito difícil hoje, eu mereço isso Eu estive na dieta por uma semana, eu mereço esse ice cream Eu mereço Uma coisa que você fez, você tem um motivo pra recompensa Então você fala, eu mereço me presentear Eu mereço tomar um sorvete Eu mereço andar de bicicleta Eu mereço viajar pelo mundo E, já que você merece se presentear, você tem que participar da promoção, né? Ah, mas você disse que tem outro significado que eu mereço Sim, quando vem sozinho, principalmente com um ponto de exclamação, né? É relacionado a alguma coisa irônica ou sarcástica que aconteceu contigo mesmo, né? Então, eu vou dar um exemplo Uma vez, eu estava caminhando na rua, estava chovendo e tudo mais E passo um carro numa poça, e me lava de cima e embaixo So, você está caminhando na rua, um carro vem por aí, e splashes água E eu falo pra mim mesma, eu mereço So, esse eu mereço, é realmente mais sarcástico, ironic Like, yeah, of all the things, even this happens to me Sim, eu mereço That's a very different meaning than, I deserve this Com certeza Well, then we go to the next line here, it says, mais uma liquida And my question to you is, I thought the word was liquidação Na realidade, a palavra é liquidação, mas ali eles encurtaram Até pra facilitar, talvez, pro consumidor, né? Então a gente fala liquida ou liquidação? Acho que falamos os dois, na realidade, né? Eu também falaria promoção, usaria a palavra promoção I would say promoção, mais do que liquidação But part of my American brain, because I think of liquidation As a going out of business sale A loja está fechando, né? Mas em português não, né? Não, em português não quer dizer que as lojas desse shopping estão fechando E tem uma super promoção, não Ali está dizendo que é uma promoção temporária É uma liquida É uma liquida É uma liquida É uma liquida Great, so mais que uma liquida It's more than just a sale É tudo que você merece Sim Everything that you deserve Ali vem a ideia de recompensa, né? Quando você faz alguma coisa ou fez alguma coisa E você precisa se recompensar, né? Você merece se recompensar And just one little grammar thing here Notice that it's not toda or todo It's tudo Tudo, everything Because that's our noun, which means everything It is a noun Tudo que você merece They also have another photo from the same mall Which is another advertisement about the same thing here, right? Eu mereço renovar a casa, né? Então aqui a gente vê essa diferença entre o eu mereço sozinho Que é essa coisa irônica, né? Uma coisa ruim aconteceu contigo E eu mereço mais um complemento Que é uma coisa boa Right, so notice that you can put a noun after it Eu mereço o livro Eu mereço Eu mereço Here's a verb and with a noun phrase Eu mereço renovar a casa That you can add things after that Ou você podia até falar Eu mereço uma casa É, eu mereço uma casa É Não aguento mais viver de aluguel Eu mereço uma casa And so, these were all over the mall by the way When I took these photographs There were others And these were gigantic You know, these were like Grande Three, four meters long Yeah, there were really, really big posters all over the mall that way And with that, what is your question today? Ah, então eu tenho uma pergunta para ti, Orlando Qual vai ser a sua recompensa pelas coisas que você fez este ano? Então você está perguntando o que eu mereço, não é? O que você merece, Orlando? Eu mereço, já que eu sou fotógrafo e adoro tirar fotos Eu mereço uma nova lente para minha máquina fotográfica I deserve another lens E mais alguma coisa? All photographers deserve another lens Anything else? Eu mereço Well, I work hard Eu mereço um aumento de salário Ou seja, você tem muito esforço nessa vida I need a raise, I need more money, man The problem is this is easy for us to talk about here Mas será que você vai me dar uma nova lente? Não Você vai me dar um aumento de salário? Não So, all this I mereço leads me to nothing I get nothing else Vai ter que comprar, vai ter que gastar dinheiro É, tudo bem, tudo bem Here we go, that's our picture É, e com isso a gente fecha o nosso Olha lá Então a gente pede para vocês curtirem nossa página no YouTube É, tem que curtir E também acessar os nossos outros programas, né? Como você mesmo falou, conversa brasileira, língua da gente Tá tudo ali no corral We're kind of begging, but we need people to like it Because the more it gets liked, the more other people find about it And the more people are exposed to it E não precisa só curtir, pode compartilhar também That's right, share it and like it Isso aí Até a próxima Até a mais, tchau tchau Olha lá Tchau 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 Tchau